15 trabalhadores submetidos a condições semelhantes a de escravos foram resgatados durante fiscalização feita pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Todos atuavam na extração de lenha. Durante a ação foram encontradas irregularidades como alojamento com péssimas condições de higiene e alimentação precária.